Agora a gente vai entender sobre renderização condicional com o Vue.js, utilizando a diretiva vShow e também a diretiva vIf, mostrando aqui qual a diferença das duas e qual utilizar, dependendo do cenário que você tiver aqui nas mãos. Então aqui, vamos imaginar que nossos filmes aqui, eles têm mais uma propriedade, chamada, por exemplo, Start, que tem ali a classificação dele, de 0 a 5. Aí 0 seria, por exemplo, a classificação 0, que não tem avaliação suficiente, ou 5 seria a avaliação máxima. E qual que vai ser a ideia aqui? Por exemplo, se tiver 0, a gente simplesmente não vai mostrar a avaliação. Se tiver mais de 0, aí sim eu vou mostrar aqui a avaliação do filme. Então primeiramente vamos lá no nosso Vue.js, incluir aqui no nosso produto, em cada um dos produtos aqui, a quantidade de estrelas que recebeu. O primeiro eu vou colocar 3, e o segundo eu vou deixar com 0, para a gente ter o nosso exemplo aqui. E que agora o que eu vou fazer? Eu posso utilizar aqui, para fazer a impressão do nosso, como a gente já viu, por exemplo, colocado no Strong. Aqui eu posso fazer a impressão do nosso quantidade de estrelas. Então vamos ver de um e do outro. Então, Product Starts e Product 2 Starts. Está aqui, 3 e 0. Mas como eu disse, quando tiver 0, eu não vou exibir. Então como a gente faz para fazer essa renderização condicional? Uma das opções, a gente vai utilizar aqui o Vshow, a diretiva Vshow. Então o Vshow, eu vou mostrar qual é diferente de um para o outro. Eu posso pegar, por exemplo, o nosso Product Starts. Ele só vai exibir se o valor for, por exemplo, maior que 0. Eu vou verificar se é igual a 5, igual a algum valor específico, vou fazer mais de uma condição aqui dentro. É um if normal. Então aqui só vai exibir se for maior do que 0. E aqui o de cima, eu vou repetir a mesma condição aqui, só que eu vou pegar o Product 1 e vou deixar a mesma loja, só que aqui eu vou utilizar a diretiva VIF. Depois eu vou mudar aqui só para mostrar a diferença de um para o outro. Atualizo aqui. Veja que só mostrou esse daqui, a avaliação dele que é 3, esse aqui como é 0, simplesmente não mostrou. Mas se esse personal elemento aqui, para a gente chegar no nosso Strong, veja que como a gente utilizou o Vshow, ele simplesmente adiciona aqui um style com display none, ou seja, ele oculta o item. Ele exige essa informação aqui no HTML, de forma que se esse personal elemento eu consigo chegar nessa informação, mas ele ocultou. Um ponto importante que agora é a diferença do VIF para o Vshow, é que o VIF, no caso, ele simplesmente coloca esse display none, e o Vshow, ele simplesmente coloca esse display none, a tag existe aqui dentro do nosso HTML, mas no caso do VIF, ele simplesmente não renderizaria isso. Eu vou mostrar aqui agora, vou trocar aqui o VIF pelo Vshow. O Vshow pelo VIF. E aqui em cima eu vou deixar o Vshow simplesmente para ter como referência. Então agora vai ver que essa tag aqui, diferente de que então existe, ela simplesmente está oculta, e a pessoa pode vir aqui e passar para o bloco, por exemplo, e exibir isso, com o VIF não tem essa opção. Então veja que com o VIF, ele simplesmente funciona um comentário aqui, dizendo que teve um VIF aqui, e por algum motivo, a tag que estava aplicado simplesmente não mostrou. Se eu quisesse, por exemplo, colocar isso dentro de tudo, por exemplo, tivesse uma renderização condicional de todo o conteúdo, eu bastaria colocar tudo isso dentro de uma única div, e aplicar o VIF nessa div, e tudo que tivesse dentro dela, ou seja, todas as outras tags que tivessem dentro dessa div, seriam ocultas também. Isso você pode utilizar aí tanto o VIF quanto o Vshow. Normalmente eu utilizo o VIF, porque dependendo quando você não quer exibir algo, porque realmente não quer, não faz sentido exibir ele, então o VIF ele vai atender melhor, na minha opinião. Então isso aqui é a renderização condicional, esse aqui é um ponto muito importante para o Vue.js, todos esses pontos que eu estou mostrando aqui, sem eles você não consegue fazer praticamente nada, aliás, você não consegue fazer nada, e são pontos bem importantes e relevantes no mundo do Vue.js. Apenas completando aqui nossa aula de renderização condicional, faltou falar sobre o VELSE e o ELSE. Por exemplo, aqui a gente pode pegar um valor de uma propriedade, no caso que eu estou passando aqui direto, por exemplo, a gente tem uma propriedade aqui chamada valenumber, tanto faz, e verificar se o valor é igual a 2, por exemplo. Se o valor for igual a 2, a gente imprime 2, ou seja, vai exibir 2. Se o valor for igual a 3, então veja que no caso eu estou utilizando um VIF, um VELSEIF, então se o valor for igual a 3, vai mostrar o valor de 3. Caso contrário, caso o valor não seja igual a 2 ou igual a 3, ele vai mostrar a opção de desconhecido. Então isso aqui é basicamente a opção. Obviamente aqui eu posso combinar, fazer aqui um ícone comercial e comercial, e fazer novas comparações. Então tudo isso aqui é permitido, mas eu só queria mostrar que tem a opção também do VELSE e do VELSEIF. VELSEIF 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 VELSEIF